O Congresso Nacional homenageou na manhã desta quarta-feira a Carta Magna, também conhecida como a Grande Carta. O documento, apesar de ter completado 800 anos, continua atual. Assinada pelo rei inglês João Sem Terra, ela determinou limites ao rei, impedindo que houvesse abusos durante a relação com o povo. O objetivo era tornar a sociedade mais igualitária e justa. O presidente da Associação Paulista de Magistrados, Jaime Martins, compareceu à sessão solene juntamente com outros juristas e autoridades. Entre eles, o ministro do STF, Gilmar Mendes. Em seu discurso no plenário, o presidente ressaltou a importância da reflexão do momento histórico que vivemos e da nossa Constituição. Nós percebemos que o mundo está em conflito e que alguns valores precisam ser revistos. A Constituição é sempre o norte para se construir estes valores. Então, eu tenho certeza que nós vamos sair desse processo muito mais maduros, crescidos. A sociedade vai sofrer como está sofrendo, mas vai crescer, porque isso é da natureza desse tipo de processo. E nós teremos, com certeza, a Constituição muito mais fortalecida, as leis mais respeitadas, porque não é possível viver num país onde, com tantas leis, as pessoas ignorem por completo as mais básicas. E aí